Simone está com a filha de 25 anos internada no Hospital das Clínicas há 15 dias. A jovem teve um aborto espontâneo e algumas complicações. Agora precisa tomar remédios para pressão. O problema é que o medicamento está em falta no hospital. Eles não têm medicamento para estabilizar essa pressão, que a pressão dela chega a 22. Ela precisa de manter a pressão irregular e não tem o remédio? O remédio que ela toma no hospital não tem. Você foi comprar, o que aconteceu? Eu comprei um, um eu consegui encontrar e os outros dois eu não consegui encontrar. Aí ela está sem esses outros dois, está faltando. Aí só tem um que eu comprei e ela está tomando uns outros lá, mas não é o suficiente para ela, porque não resolve. Eles colocaram outro lá hoje de manhã, mas não resolveu. Ela ainda conta que a filha precisa de fazer um exame que pode demorar até dois meses para sair. Do jeito que ela está, ela não vai conseguir ficar dois meses inchada, pressão alta, para ficar dois meses para fazer um exame, aí a gente perguntou se podia fazer fora, para esticular alguma coisa. Eles não dão resposta, eles não falam. Jordana também está com a filha recém-nascida internada no HC. Ela precisa de uma cirurgia nos rins, mas o hospital não tem o aparelho necessário para a operação. Foi o que está correndo atrás, eles estão vendo se consegue. Como que o hospital não atendia para comprar? Eles estão correndo. Aí ele foi lá hoje, eu pensei que ele ia dar uma boa notícia, só que ele nem isso não foi, só falou assim que estão correndo atrás da parede. Mas também um falou que a neném vai ter que fazer a cirurgia, mas ela tem que fazer. Só que o cirurgião não foi olhar a minha filha, ele veio segunda, ficou dele ir lá olhar ela, ele nem foi lá no quarto ver a minha filha. Ela também reclama da falta de informação. Eles passam lá na porta para ir lá dar uma informação, nem falam nada. Eles passam reto. Eu que tenho que correr atrás para saber o que está acontecendo. Porque senão eu fico sem informação lá dentro. Nós procuramos o hospital das clínicas que informou que sobre o caso da bebê Eloá, eles estão em busca de fornecedores para conseguir o aparelho. Mas não disse quanto tempo isso pode demorar. Funcionários do hospital que não quiseram gravar a entrevista, afirmam que faltam vários medicamentos e até seringas na unidade. Eu acho muito difícil, porque minha filha está precisando muito e eles não estão nem aí. porque como que tem muita mulher gávida no corredor, precisando de cama, porque não tem mais vaga no leito, no coisa lá no quarto, eu estou lá, eu não estou passando mal, eu já recebi alta faz tempo, minha filha também está boa. Eu não sei porque eles não marcam o retorno para me voltar com minha filha. Porque eles falaram, se mandar, é daqui dois anos para conseguir de novo a cirurgia. Como aqui é um hospital referência, eu achei que ia ser melhor o tratamento. Falei para ela, você vai para lá, você vai tratar, vai melhorar. Aí eles estão aí esperando ela piorar, voltar para a UTI, para depois eles terem o medicamento, porque até então estava tendo.